Enquanto eu pego você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que a outra hora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade, fazendo escola e tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar Medade minha agora é assim, de um lado a poesia, o pé é uma saudade, outra luta a força e a coragem pra chegar no fim E o fim é belo e certo, depende de como você vê o novo credo, a fé que você deposita é você E só, só, enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só, enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar A nossa zona vai começar Já começou, o João Fernandes já deu aquele abraço, é o fama E qual é a humilha de hoje, então? Rapaz, hoje é o seguinte, nós temos o prazer de estar aqui com a nossa convidada especialíssima Que já é a terceira vez que está conosco Já tem direito a ganhar um selo de superfã A gente só quer saber onde é que a gente mete esse selo que a gente tem de descobrir Ei, se ela fosse jogadora de futebol, ela poderia pedir música no Fantástico Mas como não é nada disso, aqui não é a Rede Globo, nem é uma equipe de futebol A gente vai cantar juntos hoje, porque hoje tem dois aniversários pra gente comemorar E nós faltamos os dois O aniversário do Cauã e o aniversário da Isabel Que já devia estar aqui com a gente, mas está comendo o bolo do Cauã E pra Isabel, que também é Maria, temos o quê? Ah, nós vamos cantar com nossa habilidade musical Eu e o Sinérico Jorge Vamos lá Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a clora, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria A mistura, a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pera essa marca Possui a estranha mania de ter fé na vida Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Música Sempre quem traz no corpo a marca Música 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 Olha, José Carvalho, prima, beijo, prima Música Vamos dar um alôzinho aí para a galera Vamos dar um alô para a galera que já entrou Boa noite, mãe Porque eu também tenho coisa para a Isabel Então já quer mandar agora? Agora já que já falamos dela Então vai Olha, é o seguinte Como tem o momento do fado, existe o fado Isabel Aí eu fui atrás do fado Isabel Aí peguei o do Fado Zé Abel, eu peguei uma que é o mais conhecido, é uma letra que é Hoje presa a minha avó, eu estive em uma infância perdida, o mundo éramos nós, nessa praia adormecida, por aí vai. Mas não falava em Isabel, porque o Fado é só Isabel, é a minha infância perdida, o nome do Fado. Aí eu fui no GPT, aí pedi assim, vou arranjar um poema, não foi no grupo do Palhaço Tenorino não, poderia ter sido, porque eu também sou parceiro do Tenorino, a gente fazia muito, assim como fiz com ele, fiz com o GPT. Só que aconteceu o seguinte, como? Eu pedi esse poema para Isabel, aí Isabel é um nome muito espanhol, acho que o GPT entendeu que fosse de língua espanhola e mandou com essa aqui, olha que coisa. Em o jardim de los sueños, barro o cielo estrelhado, se alça Isabel, uma alma pura de sonrisa de burrada, consumirá da cálida e serena, ilumina-me caminho, e em sua presença, o mundo inteiro se torna divino. Isabel, nome de reina de nobreza singular, tu graça e ternura embelece em cada rincão terrenal, eres um verso em la poesia de la vida, uma melodia celestial, em radio de sol, em la tormenta, um refúgio intemporal. Em tus mãos, a esperança se viste de promessa, e em tus palavras, o consuelo, ai, a tua fortaleza, eres o faro em la escuridão, em minha guia e em meu abrigo, uma luz que nunca se apaga, um latido, um suspiro. Em alianço de los recuerdos, tua imagem se dibuja, como uma musa eterna, que inspira cada letra suja, cada verso que nasce, leva tu nombre gravado, pois em mi coração, querida Isabel, estás imortalizado. Em tus mãos, em tus mãos, a esperança se viste de promessa, e em tus palavras, eu conselho, ai, já falei, já lia-se, né, já, que as estrelas do universo sigam brilhando em teu honor, que a vida te conceda felicidade, amor e valor. E mientras este poema se despliega como um tulipão, que sepas que eres amada para sempre por este mortal. Aí eu periferi, isso não dá pra botar no fado, porque o fado Isabel, sou certilha. Aí eu mostrei que eu tava falando em português, e pedi, redondidas maiores e tal. Aí ele mandou com um poema, que cabia direitinho, mas era um poema de amor. Aí eu queria um poema de amizade. O que que eu fiz? Fiz parceria com ele. Então manda ver. Então vamos lá, momento fado, é agora. Olha o GPT padrinho. Momento fado, deixa eu ligar aqui que tá acabando a bateria, peraí. Opa. A do computador, a minha não, a minha tá falando. Ah, a minha bateria tá acabando. Vamos lá. É o fado Isabel, de José Fontes Rocha. A letra, Isabel, do chá de CPT e de Jorge Carlos. Vamos mané do café. Isabel, bela e graciosa, brisa o que encanta e seduz. Em teu olhar brilha a prosa de um amor que não se conduz. Em teu olhar brilha a 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 bril Quem te subeja, Isabel, o astro do céu Força e luz, encanto e mel Tua amizade é um troféu Bem que transcende o papel Tua amizade é um troféu Bem que transcende o papel Obrigado! Eu já fiz parceria até com o Onça Agora com a máquina Isabel, valeu Agora é a parceria Deu a parceria agora com a máquina também Vamos mandar um beijo, sabe pra quem? Pro Silvio Margarido, que tá aí na área Deu aquela curtidinha Também faz aniversário? Não! Eu quero saber se a Nélia quer mandar agora Um alô para a galera lá do Beco do Café Contrinha A galera do Beco do Café Contrinha Ah, meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos lá! Quer chegar aqui mais perto? Em homenagem ao nosso compadre Danilo O nosso grande artista Danilo Aqui a gente tá vendo esses vestígios Inversos ou inversos vestígios? Acho que tanto faz Tanto faz Vamos só mandar uma chamadinha aqui Um beijo pra Antônia Oliveira Para o João Gabriel Para a Yara Para a Yara Fico abestalhado olhando as minhas perdidas das nuvens Os desenhos de Picasso e Noxasso Alucinado espanto lógico ósseo A ver o óbvio desconcentrado Dentro de fora máquina pássaro O voo desritima o compasso mútuo Hoje em dia no vento disperso Se desfaz mais tarde Pesadelo em afasia Diante das tuas ausências Ainda estou trancado Orbital sentado aqui Na luz sorbida Sem pressa Sempre à espera Danilo de Sacre Olha agora vamos fazer o seguinte Vamos dar uma checadinha aqui no nosso roteiro Porque isso aqui é uma zona Mas uma zona organizada Então o que temos agora? Nós temos agora um poema Do José Augusto Fontes Um colibri para dançar No equilíbrio misterioso do mundo Baila a terra Lá no céu cai a chuva De algum lugar para molhar A floresta dança no vento Com as pernas da castanheira A vida escorre no leito da seringueira Na pétala da tarde inteira E na primavera Meu coração repousa Ali no alto de uma serra Lá depois da chuva do horizonte Há um bom lugar para amar A sabiá desperta o silêncio Como uma luz desce na corredeira No meio do meu sentimento Há uma lança aventureira Faz florir a esperança Flecha do amor que nunca erra Faz a natureza despertar Um colibri para dançar A emoção apenas sorrir Calando para sonhar Do livro Versos Verdes e Versões Que está disponível na Amazon E agora temos aqui Tassiana Ah, então eu pedi para Tassiana Tassiana Valença Já página 30 Não, não Deixa eu só falar aqui uma coisa Porque hoje eu quis fazer assim Uma brincadeira João Veras e Maia Póvis Porque o João Veras é o Maia Póvis Aí eu pedi Tassiana Qual é uma poeta que você gosta Ela disse Tu Aí eu digo Não, pô Eu só vi agora Tassiana me escrevi Então eu coloquei a Tassiana Junto com a Cris Herman Oba Então olha só A gente vai ler Tassiana E depois Cris Herman E depois Cris Herman Tá bom? Então tá Máginas 30 É Aqui É marcadinho Eu quero Pode ler Porque fica bem diversificado Desacertos num coração A gente ajeita Conserta Refaz Pinta o que há de castigado Trabalha dia e noite Solto, apertado Triste como um fado A gente ajeita Pinta de vermelho Cantarolando de felicidade Cai pincel Tira nossa escada Mas a gente volta Enxuga a lágrima Que cai na boca salgada Põe mais uma escada Volta a pintar de alegria Nossos dias Ah, chato ser dono De coração mole Que se deixa emocionar Que quer mudar o mundo Mas a gente volta Mesmo porque não tem jeito É aqui que tudo se resolve E se não resolver Está resolvido Coração deveria vir Com refio A gente mudava Estaria tudo certo Mas a vida é assim Cheia de desacertos E coração não tem repio E agora, olha Olha só Aplausos para a Tassiana Principalmente E aí é o seguinte Olha, eu não sei se a Tassiana Conhece a Cris Herman E se a Cris conhece a Tassiana Se não se conhece Agora já pode trocar figurinha Porque a gente colocou Uma pertinho da outra O tempo Da Cris Herman O que me assombra Não é o tempo que perdi Reverenciando inutilidades Nem a imagem refletida Que tiveram de mim Que tiveram de mim Minha sombra É o tempo O que se perdeu Na carcaça Que me fez caça E prisioneiro Que não mais me serve Mais ainda Minha sombra Não é a sombra Que eu era Mas A que ficou vazia E só Nas águas De um tempo ido Da Cris Herman E agora Temos Miralha Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Para eu dar uma chamadinha aqui Para a galera Que sempre está com a gente Porque A gente não consegue A gente não consegue visualizar O presidente O presidente da PICA Está num evento Que ele foi Ser Conversalhado Ele foi lançar um livro Lançar um livro Mas ele volta correndo Para pegar a gente Por isso que não está avisando ali Não, peraí Ele não está dirigindo a gente Hoje está sem presidente Sem vice-presidente Sem secretário Isso que é uma verdadeira desorganização Mas ainda bem Que fica gravadinho Depois o pessoal vai lá E rebobina A instituição zoneira É assim mesmo Vamos lá então Dá uma olhadinha aqui Para ver se tinha alguém Só tem Não, tem não Só está O nosso representante de Lisboa E a gente está vendo Então tem agora Miragem Do nosso querido amigo Lasanha Lucata O poeta das garças Lasanha? Não, é Lasana 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 Lucata Lasana Lucata É Lasana Outro conhece Lasana, cara Miragem Miragem Branca 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 No lago azul Agora nós temos Momento Cadê? Cadê? Alfa E agora Senhoras e senhores O momento A hora Matriana Do blog De mesmo nome De Sacanel E vamos então Vamos lá Vamos lá Gente, vamos lá Eu tô provado Eu tô provado Eu tô provado Ai, 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 ai Olha O momento Alma Aquiana De hoje Eu vou pegar O momento Alma Aquiana De hoje Nós vamos buscar Porque no blog Do Alma Aquiana Tem uma Tem uma seleção Estupenda Não é só De literatura Tem literatura Tem cinema Tem música Tem gravações históricas Tem uma pessoa De coisa E a Eliana Pegou uma hoje Que é Uma pianista Que é tida assim Consagrada como A Chiquinha Gonzaga Da Amazônia Né? Então nós vamos Ouvi-la Através de uma Outra E vamos comemorar Aqui Enquanto ela toca Nós vamos brindar O aniversário Da Isabel Então vamos lá Ouvir O aniversário Antes do dia Oração da Selva Vamos lá Um brinde Vamos lá Vamos lá Amém. 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 E foi assim o momento Alma Criana de hoje com agora os créditos. Lindalva Cruz, considerada a Chiquinha Gonzaga da Amazônia. Ela viveu, nasceu no ano 1800 e tal, eu não vou lembrar agora que data. E a música é interpretada por Isabel Ibiapina. Tá bom? E procurem aí no blog Alma Criana. Procure lá. Os dados daqui da... Oração da Selva. Oração da Selva é a música. E então brinde todo mundo. Parou aniversário da Isabel do Cauã. Eita, e vamos lá então. Vamos agora. Perguntaram se eu gostei da Barbie ou eu tô. Eu adorei a Barbie. Mas não, se o pessoal daquele lado lá não gostou é porque tem alguma coisa pro nosso lado. Eu adorei. Semana passada eu vim de blusa rosa até, vesti um tempo. Ninguém reparou, botei a vermelha de novo. Hoje eu vi, não foi com a rosa, mas foi de Joaninha. Pronto, tá bom. Mas é vermelha, Joaninha é comunista. Espera aí. Tu vai cantar a música da vacina. Espera aí. Só um pouquinho. Vamos dar um beijo pra Delícia. Delícia. Adoramos. Foi tão bom. Foi muito bom. Vem bater colher com a gente, Delícia. Vem. Boa noite pra Titor, velhos. Alô. Turma do Cine Garage. Um beijo. A turma da Piu Duarte também. Um beijo. E você? Ah, mostra aqui pra... Olha lá. Olha lá. Olha aí. É porque tá cheio de IP em todo canto. Então esse aí é um IP em fantasia. Esse aqui. IP em fantasia. Então vamos lá? Vocês não se esqueçam. Nem na vida. E lembrem de avisar os outros também. Que... Se é antitome antes, que depois não vale nada. Se é antitome antes, que depois não vale nada. É mais fácil prevenir do que tentar precocear. Não se esqueça das crianças, não se pode vacilar. Lá, 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 lá. Se é antitome antes, que depois não vale nada. Se é antitome antes, que depois não vale nada. Antipólio mielite. Antipólio mielite. Triviral pneumocótica. Tem que haver outra maneira. Tô virando uma peneira. Antipólio mielite. Triviral pneumocótica. Tem que haver uma tira picada no pé. Como é que é não? Antipólio mielite. Triviral pneumocótica. De gotinha ou de picada. Vá sem medo, não vale nada. Lá, 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 lá. Se é antitome antes, que depois não vale nada. É antitome antes, que depois não vale nada. PCG, mas antigripe. Antipereba, anticovite. Tá faltando alguém, já disse. É vacina pra burrice. PCG, mas antigripe. Antipereba, anticovite. Boa solução tem nome. É vacina contra a fome. Contra a fome. Contra a fome. Uh! Graças, Tom! Obrigada! É o IP em comemoração ao período que tá cheio de IP por todos os lugares. Tem IP rosa também, olha. Tem IP rosa. Valeu, Tom! Cadê a turma do Cine Garage? Vazou, vazou. Foi pro cinema. Vai aqui mandar um beijo pro querido amigo Almério. Almério! Ele tem barco. Ele tem uma casa pra hospedar. Tudo muito... Do jeito que o povo mora. Do jeito que o povo é. Muito joia. IP barbe. IP barbe. IP barbe. Gostei, Tom! IP barbe. É o rosa. Agora vamos lá. Vamos lá. Que hoje tem poema do maior povos do Acre, então. O que tem agora? Ah, agora olha aqui. Quem vai ler? Quem vai ler? Tu quer, velho? Eu nem vi. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vampiro do Charles Baudelaire. Vamos lá. Vampiro. Tu que como uma apunhalada invadiste meu coração triste. Tu que forte como uma nada de demônios loucas surgiste. Para no espírito humilhado encontrar o leite ao ascendente. Infame. A que eu estou atado, tal como forçado a corrente. Como a seu jogo, jogador. Como a garrafa, o bebarrão. Como aos vermes, a podridão. Maldita sejas, como for. Implorei ao punhal veloz, dar-me a liberdade um dia. Disse ao pós, ao veneno atroz, que me aparasse a covardia. Mas não. O veneno e o punhal disseram-me de ar, zombeiro. Ninguém te livrará, afinal, de teu maldito cativeiro. Ah, imbecil de teu retiro. Se te livrássemos um dia, teu beijo ressuscitaria o cadáver de teu vampiro. E agora, senhoras e senhores, o nosso outro momento muito bom. Hoje está tudo muito musical. O nosso momento culinário. O que temos hoje aí? Olha mais música. Música de farinhada. Farinhada do Alberã. Farinhada do Alberã. Uma farinhada. Não só a rapaz. Vamos precisar. Vamos começar. Vai Player Hey難 Presidente. Floininere Batista. Vamos começar. Vamos começar. Sou o Cabafor, sou do nosso ciro e cruzeiro do Senhor. Sou o Cabafor, sou do nosso ciro e cruzeiro do Senhor. É tanta farinha pra mandar, é tanta maniva pra plantar, e tanta ladeira, e tanta ladeira. Aipim, mandioca, macaxeira, pão da terra, comida genuinamente brasileira. Pão da terra, comida genuinamente brasileira. Tem a maestria dos fazeres, a alquimia de transformar no eterno, pra satisfazer tantos quereres, da terra, sabores e saberes. Eu quero beijo na nega, eu quero beijo na folha da manadeira. Farinhada, o elo de tantas famílias brasileiras. Farinhada, o elo de tantas famílias brasileiras. Farinha de tapioca, tapioca, com uma massa fina carimbão. Farinha d'água, o elo de macaxeira. Quebra de jumbelé, biscoito de manhã. Sou cabapó, sou do norte, sou de cruzeiro do sul. Sou cabapó, sou do norte, sou de cruzeiro do sul. É tanta farinha pra mandar, é tanta maniva pra plantar. E tanta ladeira, e tanta ladeira. Mila, crosa, turimê, caboclinha. Me disse Zé que a façanha que tinha manha de fazer a melhor farinha. Mato, rapada, taca, caca, pratos, conto, cumbi. Filhos da manipoeira, água da mandioca. Comida genuína, pente brasileira. Quem provou, aprovou, pediu. Com todo o respeito ao Dijavan, a nossa é a melhor farinha do Brasil. Quem provou, aprovou, pediu. Com todo o respeito ao Dijavan, a nossa é a melhor farinha do Brasil. E como diz o Raíl de Scrooge, se farinha fosse americana. Antioca importada, banquete bacana, era farinhada. A farinha aumenta o sabor, esfria o que está quente. Engrossa o que está ralo, e na pança, é da sustância. Aí, meu irmão, vai o Acaiçuma ou o Amaniçó? A farinha aumenta o sabor, esfria o sabor, esfria o sabor, esfria o sabor. E foi assim o momento culinário. Ai, Japão, ai, Japão, ai, Japão pra todo mundo. Do Brasil, ao Japão, e farinha também, farinha, 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 farinha. Olha, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na galera. Ronaldo, tá na área, Ronaldo. Eu já ia organizar aqui um discurso. Este vazio, Ronaldo, que você deixou aqui na zona. E a direção, qualquer direção. Para alertar o pessoal. Olha aqui, ó. Aqui em Ramos, a Tatiana. Adorei o Putelé, Ronaldo, show. Olha, ela arrasou no Budelé, não foi? Ronaldo, tá na área. Ronaldo, parabéns. Olha, Ronaldo lançou um livro. A gente tá muito feliz. Muito feliz. Carinhada nele, né, Tom? Agora vai. O Ronaldo, como é que é? Vão na Maniçoba. Tudo é na caixeira. Tudo é raiz, meu irmão. O que não é raiz, é folha, né? É, tudo é raiz, tudo é raiz. Olha aí, quem foi imaginou? Gente, essa live, olha, tá aqui. Vocês estão vendo. Tá no roteiro. Tá no roteiro. Vamos ler o roteiro. Agora é Ronaldo Russo. Vamos lá. Ronaldo Russo. Betinho. Bem na hora que voltou a proposta de que o Brasil não tenha fome. Betinho do Ronaldo Russo. Vou tentar ler, hein, Ronaldo? O teu amor se espalha em muita gente que chama a humanidade pra mudar e lhe dá uma causa pra lutar. Sem ser melhor, pior. Só diferente. Quem tem fome, tem pressa. É pertinente a empatia a fim de melhorar. O quadro que não pode continuar. Morrer de fome é triste, é deprimente. Ó Deus, deixastes ir o lutador, que com a vil fraqueza fez contenda. Do bem comum, audaz, trilhou a senda. Ele aprendeu. Humano não tem cor. Se penso nele e choro. Ó Deus, é dor. E tu me aguenta sem que eu compreenda. Uau. Ronaldo Russo. Esse texto ele fez para o sociólogo Herbert de Souza. O Betinho. Betinho, viva o Betinho. E ele, em homenagem ao 9 de agosto, quando o Betinho deixou este plano, esta terra. Foi para outro horizonte. Morreu. Morreu. Porque agora vem os dois horizontes. De Machado e de Alci. Exatamente. Vamos? Vai, vai, vai. Machado e de Alci. Jacarela, o Machado aí. Quem lê o Baudelé? Lê Machado. Quem lê Machado? O Ronaldo, a gente colocou assim. Ronaldo Russo entre Baudelé e Nathalie. E Machado e de Alci é mole. É nosso presidente. Os dois horizontes, Machado e de Alci, dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte, a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância, sob as asas maternais, o voo das andorinhas, a onda viva e os rosais, O gozo do amor sonhado, num olhar profundo e ardente. Tal é na hora presente o horizonte do passado. Ou ambição de grandeza que no espírito calou. Desejo de amor sincero que o coração não gozou. Ou um viver calmo e puro, a alma convalescente. Tal é na hora presente o horizonte do futuro. Num breve correr dos dias, sobre o azul do céu, Tais são, limites no mar da vida, saudade ou aspiração. Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, Nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Que cisma, homem, perdido, no mar das recordações, Escuto um eco sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem, procuro, através da imensidade, Ler a doce realidade das ilusões do futuro. Dois horizontes fecham nossa vida. Lindo! E agora vem o Milton Júnior! Deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes do Milton Júnior, Ver como é que tá a galera. Tô sempre, ó, tô aqui, papapá, Ronaldo, Só conversa entre eles. Só conversa entre eles, a gente aqui é um mero figurante, né? Além do horizonte, além do horizonte, neve, né? Algum lugar bonito pra viver em paz. Então vamos lá. Olha, e tem mesmo, vamos aqui trazer um teste, Porque o Milton Júnior, ele é um poeta, Que traz registros da sua cidade, Chapuri. E com isso ele vai conquistando os corações das pessoas que já deixaram Acre, Que já vieram embora pra Rio Branco e tudo mais. E ele tem hoje um texto inverso. Milton Júnior. Década de 1950. Barbearia Barnabé. Dois barbeiros. Um inverso. Dois brasileiros. Um reverso. Um apelido carinhoso. O preto era branco. Portanto, o branco era o preto. Preto que era branco, tinha uma conversa agitada. No entanto, o Barnabé tinha uma conversa mais pausada. O branco que era o preto, era bom de navalha, Sem memória falha. Contador de histórias, sem censura. Barba fechada, barba falhada, barba dura. A clientela ficava admirada, Quando no meio do tempo que a navalha passava, O preto que era branco se identificava. O preto que era branco, tinha um pássaro de estimação. O pássaro que era preto, dava revoada no salão. Dois barbeiros. Navalha afiada, história para os herdeiros, Da minha chapuri amada. Oxi! E agora o fado já foi lá no começo. Presidente, depois vai lá ver. O fado, nós tivemos o GPT. O GPT, fadista. Ah, então você... Agora, então vamos para... Não, 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 peraí. Só um minutinho ainda não. Nós temos aqui um poema. Então manda abraço. O poema é do Pessoa ou Fernando. Ai, não, eu... Quer ler? Eu quero. O Fernando ou Pessoa. O Fernando ou Pessoa. Vai lá, minha amiga. Não sei quantas almas tenho. Pode ir. Pessoa ou Fernando. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi nem me achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento ao que eu sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não eu. Sou minha própria paisagem. Assisto a minha passagem. Diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue, não prevendo o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei, que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe por que me inscreveu. Nélia! Que beleza! Olha o pessoal sendo prestigiado pela Nélia. O Nélia sendo prestigiado pela Nélia. E agora então, o momentico. É, agora é. Nós tivemos a farinhada que veio lá de Cruzeiro do Sul. E o momentico de hoje também vem de Cruzeiro do Sul. Eita! Na voz de um especialista, Manuelzinho Duarte. E eu vou dançar com quem não quiser desumir, quem quiser desumir. Dê-ná, 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 Dê-ná. Dê-ná, 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 Dê-ná-dê-ná. Eu bato na praça, no cinto, no bloco de jardim. Morrendo no escuro, pichado no ouro, você vai saber de mim. Uma-bim-be-cigando debaixo da ponte. Cantando por baixo da terra Cantando na boca do cor Cantando Vendido, malando, moleque, voando bem ou mal Escravo, fugido, ou louco, varrido Vou fazer meu festival Uma bem decidando Debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do cor Cantando Pô, b b, b b, 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 b b, 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 b Pô, b, 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 b Coraline, p, b, 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 b Grada, malácio, pirata Por isso, com a errada judeu Dormindo na praça Não é nada, não é nada Esse mundo é todo meu Mãe, bebê, cigano Debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando em mistério Cantando em mistério Cantando em mistério Cantando em mistério Astrid, um beijo Vamos lá, atenção Uma antiga lenda caipira Diz que a meia noite Em ponto, tudo para Naquela fraçãozinha De segundo, que não é mais hoje Nem é amanhã ainda Tudo para, nada existe O rio para de correr O vento para de soprar Animal no pássaro se mexe O passarinho no mato não canta O coração no peito não bate Tudo para É que o caboclo acredita Que é nessa hora Nessa lasquinha de tempo Nessa faisquinha de segundo Que Deus e o diabo estão reunidos Para avaliar o dia que passou Planejar o dia seguinte Repartir as almas E trocar ofensa Enquanto os dois estão lá Entendidos com seus ranca-rabo O mundo caminha sem dono Sem patrão Sem tequeimande E é nessa hora Que o caipira acredita Que nascem pelos cafundosos Sertão As parteiras As benzedeiras Os rezadores de terço Os poetas Os tocadores de viola E os contadores de caos Uau Que coisa linda A Mauri Tangará A Mauri Tangará Olha vai ter ao vivo Uma linda da minha noite Vai ter ao vivo A Mauri Tangará em breve Vai ter Deixa eu mandar aqui um beijo Para a galera Olha Marcos Abraão Um beijo Manuel Azeitona Adelice Astrid Uma das pessoas Mais musicais Que eu conheço A Valquíria Garrote Toda música A Valquíria A gente trabalhava juntas Na escola da floresta E toda palavra Que a gente dizia Ela cantava uma música Toda palavra Adoro a Val Adoro a Val Um beijo grande Para todas as Toda a galera Que está aí E você também Que está nos vendo Que mandou um toque E a gente não viu Vai um beijo Para você também E agora O que é que tem Daniel Daniel Novick Um beijo Oh Volta aqui Um beijo Val Te amo Que chique Adoro Vamos lá Vamos lá Porque agora Nós temos O Mayakovsky do Acre Zigzag João Veras Vai lá Ondulo em movimento Ondulo parado Inteiro Pela metade Sem tamanho Declarado Ondulo com um só olho Um só ouvido Um só orifício De nariz Ondulo Dormindo dentro de mim Aéreo Fora do mundo Por um três Ondulo na reta Na curva Na curva No círculo Que habita Ondulo no pensamento Que fala Que é mudo Enquanto é grito Ondulo amplo De tal circunscrito Ondulo tanto Que sou Por completo Passividade Esse algo A dizer A tão profunda Verdade Com um peão Que zigzagueia Na areia Do tipo De tão lindo Perfeito Pressuposto De feia Nossa João Vera E agora Vamos para o outro Mayakovsky Algum dia Você poderia Olha A Amélia A Amélia Com o postete do Valdele Machado Pessoa E agora Mayakovsky Quanto privilégio Deles Que tu está falando Vamos lá Algum dia Você poderia Valdemir Mayakovsky Mandei o mapa Do cotidiano Vladimir Mayakovsky Vladimir 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 Ou heresia É nada Aqui vale tudo Vale Manchei Manchei o mapa Do cotidiano Jogando-lhe A tinta De um frasco E mostrei Obriguas No prato As maçãs Do rosto Do oceano Nas escamas De um peixe Estânio Lilábios Novos Chamando E você Poderia Algum dia Por seu turno Tocar o noturno Louco Na flauta Dos esgotos Mayakovsky Mayakovsky Para a alma Da gente Será ele O João Velas Da Rússia Será Seria ele O João Velas Vamos lá Andante Andante de Quírio Uma coisa O Andante Do Quírio Não estou dando Olhada aqui Porque é bom A gente olhar Vamos lá Vamos lá Aqui Quírio É para ver se está Na ordem certa Andante Quírio Vamos lá Andante De Quírio Faris Que também Está na Bahia Oh Quírio Está na Bahia Cansei Dessa coisa Meia boca Da metade Mastigada Das migalhas Das pedradas Das cascas Das canções Cansadas Por isso Corro em direção A tarde vencida Sem eslogan Que toda massa Reunida No caminho Não olha E à toa Penso Não há economia No mercado inteiro Que cumpre A tardinha De um dia Comum Nossa Que maravilha Então vamos lá Para o segundo momento Radiofônico Não é gativo Eu vou ler O Paulo Leminski Que é para fazer par Com o O Quírio París Então o Leminski Para vós Mercedes De novo Extra Panhelinha É com ela Da panelinha Eu leio Extra panelinha Com o pai É Nélia Vamos lá Nélia Dor Elegante Paulo Leminski Um homem Com uma dor É muito mais elegante Caminha assim De lado Como se chegando Atrasado Chegasse mais adiante Carrega o peso Da dor Como se portasse Medalhas Uma coroa Um milhão de dólares Uma coisa Que os valha Óculos Édens Analgésicos Não se toquem Nessa dor Ela é tudo O que me sobra Sofrer vai ser A minha última obra Agora é o irmão ciático O que faz Você andar aqui Do ciático A voz que carrega O Jato não aguentou Nem ter essa música romântica A dor dele A dor A dor Não fui romântica Mas continue Ela ganha Não Agora o segundo momento Radiofônico Esse daqui Dei de longe Imperdível Vamos receber Minha mãe Que está chegando Vamos lá Vamos receber Minha mãe Que está chegando Vamos lá Minha mãe a te dizer que essa cidade queima escuta o estalo a destruição o fogo em troca do dinheiro não importa a parte da vida não importa a terra ferida que estrangem o país só consegue ver há um palma além do nariz estrangem o país o que mata para ser feliz te dá o velho pedro a mandar juntar a água quando a mata começar a queimar para apagar para apagar todo o mal o homem que mata para ser feliz a gente a gente apaga a gente apaga esse fogo cheio de força e verdade muita música por toda a cidade não importa não importa a morte da vida não importa a terra ferida destrangem 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 o que mata para ser feliz que sobrou o que mata que sobrou para ser feliz o que mata o que mata porque sobrou e a terra ferida não importa ansa o que.. Caro John, conheci o nosso movimento radiofônico Caro John, do João Vera e Eloide Castro, cantado por Eloide Castro. Tá tudo bem lá, tá tudo certo? A Giselda chegou, deu um grito lá, o que foi? Vê lá o que que é. Tá tudo bem? Ah, tá bom, então vamos lá. Eliana, vamos seguir o roteiro aqui, cadê você, Eliana? Socorro. Deixa eu ver, vamos ver se a gente acha, como é que é a peça aqui? Aí, acho que é aqui, é aqui, né? É aqui, aqui, aqui. Ah, ah. Então agora, olha, vamos lá, substitui aí, ó. Vamos lá. Mátria. Conceição Lima? É, de Conceição Lima. Essa tá na folhinha de hoje, se não me engano. Mátria. Folhinha de hoje. É, tá aqui, ó. Vamos lá. Pode mandar brasa. Vamos lá. Mátria, 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 da Conceição Lima, da folhinha de hoje. Quero me despertas, se ao útero da casa retorno, para tacitear a diurna penumbra das paredes, na pele dos dedos, reviver a maciez, reviver a maciez dos dias subterrâneos, os momentos idos, creio nessa amplidão de praia, talvez, ou de deserto, creio na insônia que verga, este teatro de sombras. E se me interrogo, é pra te explicar, riacho de dor, cascata de fúria, pois a chuva demora e o obor entristece ao meio-dia. Não lastimo a morte dos imbondeiros, a praça viúva de churreios e risonhos dedos, um degrau de basalto emete do mar e nas danças das trepadeiras reabito o teu corpo. Tempo Máfrio, meu cachelo melancólico de tábuas rígidas e de prumas. Que coisa bonita, querida. E agora temos Poesia para o Tempo, de Francisco Saraiva. Pode ir? Pode ir. Testemunha silenciosa. O tempo nos viu meninos e meninas, do primeiro choro, do primeiro riso, do primeiro passo, o tempo com seu relógio oculto. Nos viu crescer ano após ano. Nos assistiu meninos e meninos nas primeiras brincadeiras, das primeiras paqueras. O tempo, escondido, em sua mudez profunda, assistiu nosso primeiro beijo. E guardou segredo com parcialidade, com fidelidade canina. O tempo nunca esboçou o sentimento. Quando chorei a dor aguda da doença, quando vi entes queridos darem último suspiro, quando voltei para casa sozinho. Mas não me sinto escravo do tempo, porque mergulhado em seu vazio de sentimentos, o tempo está sempre presente, testemunhando histórias. Uau! Que bonito! E agora, o último poema de Manuel Bandeira. Você lê? Pode ir, pode ir. Eu leio o próprio. Qual o privilégio de Manuel Bandeira aqui. O último poema. Assim eu quereria meu último poema. Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. O último poema. Aqui te liga todo mundo, joga, vai abrir o teu corpo, o teu amor, e olha, aqui te liga todo mundo.